Música E aí galera, beleza? O que que tá? Falando pela terceira mais um vídeo pra vocês Só que hoje a gente tá aqui com mais um episódio Da nossa série de Ben 10 Adam Mano, se é a série que vocês gostam Pra cantar, se você gosta de uma ideia exata aqui no canal Deixa muito like e comenta aí embaixo Que eu sou super feliz, beleza? Hoje a gente tá aqui pro episódio de um dos meus queridos A gente vai mostrar um alien secreto do Zombie Tricks Mano, sim, o Zombie Tricks que é o O Omnitrix, né? Do Benzarro, cara Então hoje eu estou aqui com o Alex e com o Akati Como vocês estão, gente? Oi, Fê! Eita! Fala no mesmo segundo aí Oi, gente, como vocês estão hoje? Tô bem, Fê! Tô bem, mano! Hoje eu não tô tão bem Tu tá teu irmão? Pedro Júnior, não! Hoje eu não tô tão bem Porque hoje eu tô passando um pouco mal Mas a gente tem que começar aqui, entendeu? Porque eu tô um pouco mal É que eu tô passando mal Põe de rir Tô passando mal Tudo bem Gente, eu tô um pouco mal, entendeu? Mas vamos começar a gravar aqui Vou te ajudar, Pedro não, pode ir Tá bom? Pode ir assim Pra brincadeira, pra brincadeira, pra brincadeira Na moral, vocês ficam zoando eu aí Sabe o que eu tô falando? Runnin', 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 runnin' Ó, vamos descendo aí embaixo, gente Vamos agora mostrar o cantinho dos membros O que você tá fazendo? Ai, palhaçada Olha aqui, hein? Vocês podem parar de zoar Esse zumbi aí que começa a seguir os outros Ah, zumbi, né? Zumbi, né? Ah, zumbi Foi o B10 aí, o B10 zumbi E aí, não sabe nem o nome Mas tudo bem, gente, ó Hoje temos dois membros novos Igual todos os episódios, né? Que é o Ione, cadê? Ione Márcio, Márcio Lima E também temos aqui o Joãozinho PVP Sim, o Joãozinho PVP E o Ione Márcio Lima Que viraram membros aqui no canal O Ione Márcio, né? Ele virou membro diamante Então, muito obrigado Márcio Lima, o Ione Não sei qual que... Tipo, seu nome de setinho assim E também o Joãozinho virou membro ouro, beleza? Então, quem quiser participar do cantinho dos membros Tem que virar qualquer nível de membro Aqui no canal, entendeu? E também, se você quiser passar na frente de todo mundo Que é ouro, né? Que é a primeira tag de membro Você vira membro diamante Que assim você passa na frente de todo mundo Que é ouro, belezinha? E assim você participa aqui do cantinho dos inscritos mais rápido E agora, palminha, gente Vamos lá? Palminhazinha? Eu vou te dar uma mancha Cadê? Eu vou aqui... Ai, bexiga Deixa eu te transformar aqui Eu vou aqui de quê hoje? Eu tenho que escolher um alien diferente Eu vou de... Astrodátil Eu vou de Astrodátil Eu vou de um bômia Oh, palminha! Dancinha! Muito bom, gente Muito bom Mas agora... Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Porque agora eu vou mostrar... Vamos lá pra cima Ai, bexiga Agora a gente vai mostrar o alien secreto Do Zombie Tricks Que o Bacate tem, né, meu querido? Isso aqui? Isso aí mesmo, Bacate Isso aí mesmo Que é um alien... É o Sr. Amendoim Não é o Sr. Amendoim Mas é um alien secreto Que só o Benzarro tem, gente Sério Nem o Benzarro tem Ai, que nem o elefante Que ele... É tipo elefante, verdade Que o Benzarro tem Que os outros não tem, né O Omnitrix também Supremacia Tem os aliens supremo Que tipo... Eu acho que só o do Obido tem Tá ligado? Mas tem o Fantasmático E outros não tem, né Porque o Fantasmático É todo o Omnitrix Alguma coisa assim Mas, mano Muito top esse alien E como que ele se chama, ô Bacate? Como que ele se chama aí pra nós? Fala pra nós Me tropei Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que ele não tem Nenhum poder Mas ele é bastante forte Pelo tamanho... Não, vocês tão vendo O tamanho dele? Tão vendo o tamanho dele? O tamanhozão dele? Não, ele tem que ser que nem o Bacate Enorme! É grandão E aí, Alex? É só de mim É grandão, é grandão Tudo bem Bacate, vem pra cá, meu querido Vem pra cá Vamos virar Vamos virar Não, você vai virar esse alien E vai mostrar pra gente O quão poderoso é E vamos fazer aquelas batalhas de testes, né Porque no próximo episódio, Bacate Eu vou lutar contra você Você tá me desafiando pra uma batalha, Pedrão É isso mesmo Lembra da batalha que a gente fez contra o Bambos 3? A gente agora vai ser benção Eu ganhei, lembro Que você ganhou Beleza, o pessoal vai ver lá no vídeo Tudo bem Vamos lá, vamos lá, Bacate Ó, quando eu falo que você virar, você vira, beleza? Ó, 3, 2, 1 E valendo, vai! Mano, olha Caraca Olha aqui Parece mesmo Mano, parece de 9 de real, velho Carvalho Olha lá, cospe fogo Você cospe fogo? Caraca, mano Que top Eu vou descer na ponte, peraí Ai, meu Deus Não, menino Tá louco? Mano, olha esse alien, mano Que da hora esse alien, velho Ele parece ser, sei lá Um ogrozão, tá ligado? Que se cospe muito pela foga, mano Caraca Pela boca, né No caso É verdade E o pé não mexe Se for barriga grande E aí, vai deixar o tizou ali? Cospe fogo, né Cospe fogo Ó, ó, ó Ó, o Geraldo Geraldo, o Geraldo Geraldo, o Geraldo tá aqui Geraldo, o Geraldo tá aqui Para de brigar com vocês dois aí Por favor Tudo bem Bacate, a gente já mostrou esse alien aí Gente, comenta aí Porque eu não lembro de ter visto ele no desenho, né Porque eu não vi muito desenho Então comenta aí Ele é muito forte, ele é muito fraco Comenta pra mim O que foi, Bacate? O que você tá fazendo? Ô, Pedro O que? O Geraldo não comprou talhama, velho Verdade Na verdade, ele não comprou talhama Ele multiplicou a liama Porque ele é um ser celestial Ele é um ser celestial Ele não precisa comprar a liama Ele faz uma liama Mas tudo bem, tudo bem Ó, vamos fazer o seguinte Bacate, vamos lutar, entendeu? Quero testar o poder Eu vou aqui usar o Blox contra você Vou usar o Blox Ele não é tão forte Desafiou Ele pegou pior Não, menino Eu quero testar o poder dele Depois a gente vai numa batalha normal Vai Vamos ver se o Bacate vai ser bom contra o Blox Sem poder É, sem poder Porque eu também não tenho poder Mas tudo bem Três, dois, um, valendo E aí? Toma, 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 toma Ai, bexiga Bom que eu não levo dano Ai, bexiga Toma, toma, toma Nossa, o Pedro é uma formiga perto dele, velho Sai daqui, Blox Vai, Blox, vai, Blox Vai, 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 vai Caraca, mano Caraca, o bom do Blox é que ele recupera a vida muito rápido Pelo que eu percebi Mas é, o que? Ele faz de outro curso de vida Ai, não E aí você já desafiou pra pegar um melhor aqui Não, não, desafiado Vamos pegar uma altura aqui, né? Vamos pegar uma altura aqui Tudo bem, vamos lá Três, dois, um, valendo Ih, já veio pro fight já? E aí, Pedrão, e aí, Pedrão Se você perder aí, eu ficar triste, hein? Toma, 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 toma Mano, ele é forte, velho Bixiga, ele é muito forte Mano, ele é muito forte Você tirou um coração Caraca, ele é muito forte Eu amei, Pedrão Posso ir, Posso ir, Pedrão Não, calma aí Agora eu tô redimindo aqui Deixa eu ir Deixa eu me redimir Depois você vai, depois você vai Mano, agora eu vou com um dos mais fortes aqui, na minha opinião Que é o diamante Se ele resistir ao diamante, eu vou falar pra vocês Esse L é forte Meu Deus Ele não me lembra os gigantes Não, Pedrão, falta ela Verdade, né, verdade Ô, Bacardi, só uma coisa Você tem duas marrinhas de vida ou só uma? Só uma Beleza, então vai Tá com a vida cheia, hein? Vou jogar a vida cheia Três, dois, um, valendo Medo Ai, bichinho Ai, ai, essa espada quebrou minhas pernas Sai 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 E aí, Pedrão E aí, Pedrão E aí Mano, ele é forte E aí Ah Seu Pedrão faleceu, fica muito triste Mano, ele é muito forte Olha isso, velho Calma Vai Vai, vai, vai E aí, Pedrão Não morre? Vai, 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 vai Vai Mano, ele não morre Ali é mais forte do jogo Tô vendo o Pedrão Levando seu papo agora, velho Mano E aí, não tá me acertando, não? E aí Mano, se ele não tivesse perdão na vida, eu vou ficar muito triste Namorado, Bacardi, olha aqui Nossa, é a Rebran É, Pedrão É, Pedrão Você perdeu a vida dessa vez? Perdi dois corações, só que a Rebran Foi um Alec Pedrão Resistência 5, com força 5 Alec, esse alien forte Tá ligado Alex, vai É na Amaral Supremo, vai, Alec Quero ver Vamos ver Bixiga, vai Valendo Sem poder, sem poder Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Beleza Bixiga, mano Ele é muito forte Que é isso? Beleza Mano 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 Ah, morri Ai, morri Sério? Ah, ai Caraca, não é possível Ah Não é possível Aeeee O You Are mira Mano Teremos que fazer um teste Teremos que fazer um teste Gente, eu juro que eu surpreendi Eu achei que era mal Vamos fazer um teste aqui Não, calma aí Você vai enfrentar agora o myös O Alien mais forte do desenho Ah, mas não dá, não dá. Esse aí não dá como levar nenhum hit, Pedro, não tem como dar dano. Você leva o dano? Mano, eu acho que eu levo. Tô usando aqui a força... Peraí. Aí, mexiga. Calma, tenta me bater, vai. Me bate. Tá dando? Não. Você não leva dano, você não leva. Você não leva dano, Pedro. Vamos ver se ele resiste bem, então. Vamos ver se ele resiste bem. Vai. 3, 2, 1 e poder. Eu não vou nem bater. Você não dá dano com o poder. Desiste, amigo. E agora? Bate no clone. Tem que bater no clone. Alguém tem que bater no clone. Mano, ele não toma dano. Aí, vou morrer. Caraca! Ah, agora foi. Nossa! Peraí. Mas, mano, esse não consigo levar, não consigo dar dano e tal. Mano, caraca, não, peraí. Deixa eu testar um negócio. Você tá ultima. Não, eu quero testar um negocinho rapidinho. Deixa eu testar pra ver se a meteorita tá certo. Se ele não tiver certo, você vai ir mais uma, meu querido. Cadê? Aqui. Calma. Ai, puxinha, só de pé de me... Desvira o gigante, senão fica o cara mesmo. Desvira o gigante. Aí, boa. Vamos testar agora o poder aqui. Você toma muito dano? Ah, agora eu tô tomando metade. Tá tomando muito dano? Muito dano? Muito dano? Metade. Metade? Eu acho que ele não é resistente à magia! Faz sentido! Sotaque físico! Cromático deve ser incrível contra ele. Vai, Alex, que você vai testar. Vai, 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 vai. Gigante Supremo versus esse alien aí que é muito poderoso. Meu Deus, meu Deus, tô abismado, mano. Vai, 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 vai. Aqui. Aqui começa a luta, aqui começa a luta, vai. Aqui, você tem que ganhar. É, não tem como, não tem como. Eu consigo não acertar ele. O gigante... Ah, casa! Menina! Aê, boa! Mano, o Gigante Supremo não tem como. Vamos na casa, velho. Agora eu quero ver quanto cromático. Vamos ver quanto cromático. Não, se ele ganhasse do Gigante Supremo esse alien ali, meu Deus do céu. Eu jurava que eu ia ficar muito triste. Tudo bem, vamos lá, Abacate. Vai, Pedrão. 3, 2, 1. Pode ser o poder. Primeiro. Eu quero ver quanto... Ah, vai, sem poder, vai, sem poder. Uou. Beleza. Beleza. Vai, 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 vai. Mano, você tomou algum dano? Vou tomar, tô tomando. Sério? Aaaaah! Sai! Aaaaah! O Criamático! Eu estava certo! Ele tem suas fraquezas! Aaaaah! Ele tem suas fraquezas! Mano, mas ó, Abacate, esse alien é muito poderoso. Ele não fica no Hermosauro. Mano... É porque a mistura com aquele alien ruim seu que você tem, tá ligado, Pedrão? Não dão, velho. Ele é muito poderoso, ataque físico. Vai, vai. Ataque físico, ele consegue proteger muito. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sai! Mano, ele é muito poderoso, velho. Olha isso! Ele é muito forte. Vai ter muito AP esse bicho aí. Mano... Mano... Não foi! Cê tá tomando... Cê tá tomando... Cê tá tomando dano? E aí, Pedrão? Tô levado! Consegui! Consegui! Uou! Tá vendo? Aqui é o poder... Mano... Eu fiquei com dois corações, mas foi quase... Mano... É que eu errei a mira, velho. Ele me surpreendeu muito esse alien, sério. Gente, ó... Comenta aí! O que vocês acharam do novo alien aí? Porque eu achei ele muito poderoso, sério. Nossa, mano, não sabia que ele era tão poderoso. E no próximo episódio a gente vai fazer a batalha contra o Benzarro, entendeu? Pra ver quem é o melhor aqui. Quando ele escolher esse alien vai ser um pouco complicado, entendeu? Vou ter que dar sorte. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos tentar, né? Enfim! Passa no canal do Bacate e do Alex que vai estar na descrição do vídeo, entendeu? Passa no canal de superlegais. Eu acompanho muito. Valeu, mano. Fui! Tchau! Tchau!